Mãe, antes de qualquer coisa, é mulher. E não tem mulher que não ame uma boa lingerie, uma lingerie bonita, moderna, nova, um modelo novo. Aqui no Ponto da Lingerie, se você vier comprar, olha, o preço tá muito bom, você pode passar em qualquer lugar por aí, você vai ver que tá bem abaixo, é promoção pro Dia das Mães mesmo. Você, maridão, que tem que comprar o presente pra mãe, né? Quer dizer, pra sua esposa, que as crianças são pequenas, compra lingerie. Ela vai amar, você vai gastar pouco, é ou não é? Olha só, aqui é Monizac, tá? 75 mil cruzeiros a peça. Tem coisas muito bonitas, tá? Dá pra você, olha, comprar bastante coisa de qualidade, tá? 75 mil, isso que tá de graça, hein? Essa minha, então, nem se fala, é a meia de seda ali, isso é porque é uma super meia de seda, a mulher ama de paixão. Tem várias cores, 75 mil, eu desafio você a achar esse preço nessa meia lisa em qualquer lugar, mesmo, tá? Tá de graça aqui. Valizer, bom, olha aqui, arraso de sutiã, gente, olha que coisa linda, 195 mil a peça. Dá pra você comprar um conjunto, fazer cada conjunto, tem várias coisas, só que não dá tempo, né? E a Novabri vai sair 195 também, a peça, olha que conjunto você faz, barato, né? Bom, bonito e barato, é tudo que você queria. O ponto da lingerie vai abrir amanhã, das 9 às 17, vão segurar esse precinho até sexta-feira só, hein? Rua Bom Pastor, 1437, Nipiranga, Rua João Cachoeira, 233, 21, telefone 9144445. O ponto da lingerie não adianta, não adianta, toda mulher ama de paixão, é ou não é?